Alô amigo, alô amiga, meu papo hoje é animal. Por quê? Porque eu tenho visto e hoje vi uma cena linda de um senhor que completa 85 anos, hoje mesmo, nessa terça-feira, com o seu cachorrão do lado, ele que vive sozinho na sua casa, mas não vive sozinho. Tem a companhia do mais fiel dos companheiros, que é o cachorro. Tem esse amor ágape, que é aquele amor que é dado sem esperar nada em troca. Se você está se sentindo sozinho ou sozinho aí, seja acompanhado ou não, porque tem gente que está sozinho mesmo tendo companhia à volta, pensa nisso. Pensa em dar um pulo na sua IPA, pensa em outras entidades que promovem a adoção de cães. Tem o próprio governo do estado, tem uma subsecretaria que a Carla de Lucas, nossa companheira chefia lá, que tem um focinho de luz, que também lida com doações de cãezinhos, de gatinhos. Olha, eu tenho três lá em casa, um que eu quis e dois que acabaram batendo lá e ficando de vez. E olha como muda a vida da gente para melhor, como muda a qualidade de vida da gente. É o meu conselho para você. Não se sinta só, sinta-se acompanhado por um companheiro ou companheira de quatro patas. Eles são geniais. E está falando.